Então, batalha do sonho do que vocês querem ver, sonho! Então, o meu futuro é batalha do sonho do que vocês querem ver, sonho! Então, parceiro, tá ligado? Você peitou em boca, máximo, respeito pro Dante Eu sei que tu é das antigas, mas o bagulho é doido Porque eu sou a nova era, dor que luta pela paz Só que não foge da guerra, vem comigo não O bagulho é sério, MCO, Roche, terror do Andutério Luta que pariu, menor, sua rima é otária Blusa polo, tio, te pegou da fonte a gária Tá ligado, mano, que você tá de bobeira Velho pra caralho, com roupa da Dora Ventureira Dora Ventureira, descobre o mistério de pele Vou te dar tudo, descobri, agora o Roche é MC Vou chutar da tua bunda pra você vazar daqui, menor Você é velho, saiu da vitrine Sua rima é motor de Fusco, o Roche é Lamborghini Vem comigo, Dante, tu tá chapadão de boldo Aí, o Roche não é otimaro, mas tem muito chakra Tu não vai me ganhar dali nem se tu tomar Viagra Claro que não, se eu tenho mais Viagra, eu vou te dar de pau de um Vou limar, parceiro, que eu vou te dar de visão, menor Só que eu vou ter mais Viagra, eu vou te dar de pau de um Só que eu tenho as tia, sem horário Aí, o Roche, tua mão tá na rocha E seu nariz rola um crau Tu pensa que tu rima, tu é marido Igual o Roche, não parou Aí, Roche, vou te dar uma maçã, vou te ficar tranquilo A pessoa que dente aqui é dois esco Abriu e o Nilo Tem um mar vermelho O saco tá cheio de coelho E aqui vai ser muito feio A vida não quer nem croncheiro Enfim o sol até te encontrar Com essa marica O Roche não é possível respirar Aqui, o Roche, eu vou te falar Eu vou te dar uma maçã Eu vou te dar uma maçã Que eu vim de cara Aí, o minutinho do Falei E o pra Téia que eu vou te falar Deixa eu armar, esse menor é não é gay Aí, o meu São Fala Segura minha pânora, senta no poste Eu me dou caraca, eu sou o MC Oroche Aí, o Roche, toda a briga de São Magoche Eu já falei, tu é pequeno, aqui como incidente é das antiga que passa vendendo Falei que eu tô me enfriado e eu até eu viro pequeno Neguinho, você é feio parceiro, o clima eu tô entendendo Vira o bicho, porra! O incidente tá lidando Orochi nunca viu uma mulher sem sujante, eu ia falar que é transante Namorando, foi uma vida, eu sou, é muito um assaltante Você tem um milhão de visualizações Duca com o meu, não é porra nenhuma, é a mais feia dos drogóis Duca que tá ali, é uma campanagem Tanto faz rap e é vivo, eu ia na viagem Eu falo com o geral, com o cara da banca, o cara é pipoca Você fala que é banca, é grave, só faz pipoca Neguinho, melhor você falar, se cantar rap e ficar nem toca Namorando, eu escuto, vai que se diga e toca, porra! Namorando, você vai ver a diga, negu, tu não, ninguém Eu nem senti fazer mais diga pra tudo, ninguém é Cadê teu poder de curir, meu, ninguém tu não entende Ah, cadê a rima? Cadê a rima dela com água pra tu respirar Um monte mais na hora, eu não preciso decorar Amigo, você, Orochi, tu não sabe inventar modesta parte até maneiro Mas tem alguém quando vai cantar Direito de resposta, ele ensinou lá esse segundo episódio Orochi! 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 O Aí parceiro, se liga eu te dou um tiro, meu sou eu tenho um milhão, sou eu só há três anos, sou a mil assistiram. Meu rapaz, tu vai de sacanagem de viagem, vem comigo, tu joga tequim golfate, quer gastar tequim golfate? Vota a zona sua, eu sou a Rocha, eu sou o chefão, tu é gayzinho, Beni Maru. Desceram! 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 Aí, aí, essas águas estão batizadas, meu irmão. Não beba a água do Dante e do Orochi, hein. Aí, só de praxe mesmo, só de praxe mesmo, não me cega não, Gaspar, valeu, porra. Aí, Dante, Orochi, Orochi e Dante, barulho que achou melhor, Dante. Barulho que achou melhor, Orochi. Aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, eu também quero, mas eu tenho que ser justo, mano, tá ligado? Quando for a porra pedir o terceiro Orochi, dá uma olhada nos gritos pra ver se o bagulho é justo. Aí, barulho que achou melhor, MC Dante. Barulho que achou melhor, MC Orochi. Terceiro! 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 Você quer terceiro Orochi? Quem quer terceiro Orochi nessa porra? 4x4. Ó, ó... Ó, ó. Naquele Orochi! Ó, ó, ó. Ó o Mike Tcheckla, ó... Ó o Mike Tcheckla. Ó o Mike Tcheckla! Ó! E eu achei o seu frio azedo, prefiro o azevedo, cantando o samba enredo, negando a gente gostou, a gente chega da medo, chama o padrão covedo, ou então o bispo macedo? Aí, menor, tá ligado? Eu sou sagaz, sou bispo macedo, na minha casa não existe satanás, mas tá ligado, segura essa pista, volta de ré, Bezebue o exorcista. Ah, tá mandado? Bezebue o exorcista, o dente é da pista, você é o corote e eu sou dica e vigarista. Ah, eu não fico catador, com a roleta ainda tem um motorista, nem tem sorrato de pista. Ah, eu tá ligado, sem pederastia, pula a roleta mesmo, tá sujão na delegacia, mas uma vez no dedo, eu não acho meio de graça, tu pega SPC, conta de luz até Serasa. Põe o povo a burra toda, aí tô todo pichado, fui na delegacia com minha filha do delegado, não existe a chave toda, a vida é tudo errado, tu pensa que é bom e eu como um vazio, amor. Com minha filha do delegado, mas senhores, ela te denunciou por excesso de finanças. Ah, eu não me perco, 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 não me perco. Não, eu não me perco, não me perco, não me perco.